Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E não me arrependo Só que às vezes bate uma saudade De quando o mundo todo me amoldar Só não reduzo minha velocidade Até porque saquei Não há pra onde voltar Vi quando a música parou Tua lágrima cair Veio lembrar porque eu estou aqui Sei Fui eu quem escolhi Corri o risco em oferecer Tudo o melhor que leva em mim Não me arrependo Só que às vezes bate uma saudade De quando o mundo todo me amoldar Só não reduzo minha velocidade Até porque saquei Não há pra onde voltar Não há pra onde voltar Que ano é hoje Cruza pra ler, meu Gol E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?